Acabou agora há pouco a oitava reunião da CPI que investiga possíveis irregularidades nos aluguéis da Prefeitura de Itajaí. Eu estou aqui com a relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito, a vereadora Ana Carolina. Vereadora, mais quatro requerimentos da sua autoria, um deles muito interessante é que está tentando saber como é que está a situação do Asilo Dom Bosco e daquele terreno que a Prefeitura também ocupa e construiu, inclusive estruturas públicas ali. Isso é um resgate histórico, inclusive. Eu, por exemplo, não sabia que a Prefeitura de Itajaí tinha tido participação na construção daqueles dois imóveis que ficam atrás do Asilo Dom Bosco, que vem a ser o CAL, que é o Centro de Convivência dos Idosos e também o Centro de Referência na Saúde, pessoal com mais infecção, aquela coisa toda. É um terreno gigantesco, mas toda a estrutura construída ali foi construída pela Prefeitura de Itajaí. O terreno não é nosso, mas o combinado, de acordo com a documentação, era que a Prefeitura iria construir ali e usaria aquilo ali sem pagar, que inclusive depois ia fazer uma desapropriação, porque é de interesse público. E assim se passaram 18 anos e são dois aluguéis caríssimos. Mas então, mesmo o Asilo podendo utilizar aquele espaço, hoje a Prefeitura paga aluguéis para o Asilo? Sim, paga dois aluguéis ali para o Asilo. Eu não tenho como te dizer como é que é o combinado da Prefeitura com o Asilo, mas a gente sabe que as pessoas que estão ali no Asilo podem usar o Centro de Convivência ali e também se utilizam ali do Centro de Referência das Doenças. Então, assim como o Asilo, como qualquer um itajaíense, mas foram obras feitas pelo município itajaí. No mínimo, no mínimo, nós deveríamos ter sido ressarcidos ou ter acontecido a desapropriação há 18 anos atrás. Então, o que foi o combinado, o que foi o negociado, o que deveria estar documentado sobre esses assuntos e um pouquinho mais foi o nosso requerimento. Inclusive, o requerimento foi em forma de questionamento, justamente para a gente evitar, né, que trazer várias pessoas aqui para depor. Se as respostas não forem suficientes, assim o farei. Mas, a princípio, nós queremos uma resposta por escrito. Mas a senhora também relatou durante a reunião que está tendo grande dificuldade de que essa documentação chegue. A Prefeitura não tem mandado no tempo hábil. O que fazer nesse momento? Além de não ter mandado no tempo hábil, muitas vezes ele vem de forma incompleta. Ele sempre acha que é o suficiente. E essa documentação não é algo que a gente consegue complementar com as informações que tem na internet. Porque elas não têm. Se elas tivessem, eu não solicitaria. Então, a princípio, eu tenho até tentado conversar com algumas secretarias em específico. Olha, olha o prazo. Mas tem sim, é possível sim fazer uma representação judicial, porque a CPI é um ato legítimo. E as pessoas que são assim o intimado, elas têm que entender que é como se fosse algo judicial. Eles deixando de responder ou não respondendo, acontento, eles podem acabar tendo que responder judicialmente. Por responsabilidade. O prefeito, os secretários e as pessoas envolvidas que deixaram disso acontecer. Legenda Adriana Zanotto